Muito obrigada. E voltamos agora com o âncora do Jornal da Gazeta, Rodolfo Gamberini. Gamberini, por favor, sua pergunta e a indicação de quem deve responder e também comentar. A minha pergunta é à professora Lizete, com comentário do governador Márcio Fresa. O PSOL, nas últimas eleições de 2014, elegeu dois deputados estaduais. Se tiver 100% de crescimento, elegerá quatro. A Assembleia Legislativa tem 94 deputados. Como é que a senhora pretende governar com 90 deputados que não são do seu partido, não são da sua base de apoio? Um minuto e meio, professora Lizete. Bom, essa é uma questão absolutamente tranquila, porque, de fato, eu já tenho experiência, vou citar aqui, eu trabalhei com muito afinco na gestão Luiza Erundina, que tinha praticamente, viveu essa situação de forma muito parecida. E eu tive a ocasião, tive a oportunidade de discutir na Câmara dos Vereadores, mais ou menos com essa proporção, um projeto bastante complexo, que foi o Estatuto do Magistério, primeiro Estatuto da Rede Municipal de Ensino. E não há dúvida nenhuma, quando você discute um projeto que é de interesse da população, quando você conversa com a população, que você estabelece o diálogo entre os envolvidos, não há dúvida nenhuma que há uma adesão. E eu diria, que eu também aposto, que os meus colegas hoje, adversários de diferentes partidos, serão suficientemente cívicos para apoiarem todos os projetos que forem de interesse da população. E existe, Rodolfo, aquela outra forma, que eu diria, muito pragmática, que é o seguinte, quando a população sabe que é um projeto muito interessante, ela lota as galerias da Assembleia Legislativa. E na minha experiência longa, de frequência a essas galerias, posso te garantir, galeria cheia muda a opinião dos deputados e eu tenho certeza que eu vou ter sucesso. Muito bem, seu comentário, Márcio França, 30 segundos. Olha, como eu disse, eu tenho mais de 30 anos de vida pública, que eu já passei por todos, tive pelo Poder Judiciário, pelo Poder Executivo, pelo Legislativo, tenho experiência, sei que é possível fazer isso, a gente vai ter uma ampla maioria na Assembleia Legislativa também, e a Assembleia, com bom senso, não vai fazer nada contra o povo de São Paulo. Eu agora estou a aguardar que eles aprovem, por exemplo, a Bolsa, para os alunos das FATECs e a EDTECs, eu tenho certeza que eles vão aprovar. Não vão ser irresponsáveis de fazer uma coisa contra o povo de São Paulo, seja qualquer partido que vá governar o Estado de São Paulo. 30 segundos, professora Lizete. Então, é baseado na experiência de vários partidos que também já colocaram projetos até, digamos, difíceis de serem aprovados, que nós vamos ter sempre o diálogo como uma condição fundamental. E uma coisa que não acontece hoje no governo do PSDB, é conversa, é diálogo. E eu acho que com o diálogo a gente resolve, se não todos, mas pelo menos 90% das questões. Vamos nelas.